Você conhece a história da terrível Condessa Sangrenta? Elisabeth Bathory, uma mulher envolta em mistério e terror. Foi uma nobre húngara do século XVI que ficou conhecida como a Condessa Sangrenta. Nascida em 1560, ela era admirada por sua beleza e posição privilegiada na sociedade. No entanto, por trás dessa aparência, escondia-se uma mente perturbada e sádica. Em seu imponente castelo, localizado na cidade de Kadice, na atual Eslováquia, Elisabeth atraía jovens donzelas com promessa de trabalho. Mas, rapidamente, essa realidade se transformava em uma verdadeira cena de horror. Infelizmente, essas jovens se tornaram vítimas de sua perversidade. Estima-se que cerca de 650 delas tenham perdido suas vidas nas mãos da terrível Condessa. Elisabeth se envolvia em rituais sombrios, emergindo no sangue das garotas, acreditando que esse banho seria o segredo para manter a eterna juventude e beleza. Segundo registros, ela usava métodos grotescos para impedir sofrimento a jovens. Esses atos cruéis ocorriam em suas várias propriedades, onde ela construía câmaras de tortura, especialmente para satisfazer os seus desejos mais perversos.